Olá, confira os destaques da semana na agência CNI de Notícias. Com o cenário político mais definido, a CNI acredita que será possível recuperar a confiança dos investidores e superar a crise econômica. E para o país avançar de maneira mais consistente, é preciso fazer as reformas da Previdência e Trabalhista. E por falar em leis do trabalho, sabia que a Constituição Federal destaca que a negociação coletiva é importante para modernizar as regras entre patrões e empregados no Brasil? Quem disse isso para a gente foi o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Confira no nosso portal. E a CNI deu mais um passo para fortalecer os sindicatos empresariais. Lançou documentos que reúnem as principais competências desejáveis para presidentes e executivos sindicais. Eles devem servir de guias para a formação e o desenvolvimento dos profissionais que representam a indústria.